Um adolescente de 16 anos foi atropelado pelo segurança de uma igreja de Trindade. O pai do menor agora pede justiça. Vamos ver como é que foi. Marcos Paulo, que é pai desse adolescente, ele vai contar exatamente o que aconteceu. Meu filho estava trabalhando, saiu do serviço para jogar bola, perto da igreja. Quando estava retornando, passou ali na igreja, andou, falou algum palavrão com o segurança, o segurança não gostou, saiu correndo atrás dele, dele e de outros dois colegas. Seu filho estava de bicicleta? Isso, estava de bicicleta. Infelizmente, ele tentou atropelar ele a primeira vez, não conseguiu na esquina. Quando foi na próxima esquina, ele conseguiu atropelar ele. Aí ele caiu no chão, só que infelizmente tinha mais gente lá ao lado. Quando ele desceu do carro para bater no meu menino, o povo veio. Assim, o que conta, a gente estava lá, velho. E infelizmente, a Tayo não deixou ele bater nele. Aí ele queria, inclusive, sair do local. Só que teve até uma mulher que falou, ó, estou entrando na frente, só salta aqui morta, por cima de mim. Inclusive, ele pegou e não correu, ficou lá no local. Esse segurança estava fardado? O carro era dele? Era dessa igreja? Ele estava uniformizado. E o carro era dele particular. O carro era dele particular. O que ele dizia para vocês? Dizia que o menino foi lá na igreja, abredejar a igreja, falava algumas coisas. Mas qualquer coisa que o menino fez não justifica ele pegar um veículo e sair atropelando alguém, ainda mais uma criança. Quem nunca foi criança, quem nunca bateu uma campainha, quem nunca jogou uma pedra no telhado, então é uma criança, é um adolescente, é fácil, tudo passa. E não é porque é meu filho, mas meu filho tem uma boa educação, não é menino de ficar na rua, é um menino totalmente estudioso e trabalhador. É isso que eu dou indignado, é por causa disso. Se fosse um vagabundo na rua, ficava andando, vagabundo, mas não acontece nada disso. Agora, o que eu espero é só justiça, né? Eu não conheço o rapaz direito que atropelou ele, também não quero conhecer, não tenho nada contra ele, eu só quero que seja feita a justiça. Como é que está seu filho hoje? Ele teve ferimentos depois desse atropelamento também, né? Ó, meu filho está meio abalado psicologicamente, inclusive eu chamei ele para vir, ele não quis. Por quê? Ele, na hora que aconteceu tudo lá, na hora que eu cheguei, ele estava todo cagado. Por aí você vê a situação que estava o menino. Nós fomos para a delegacia, ele todo daquele jeito. Então, eu peguei uma roupa, até uma calça minha, vestindo ele lá na delegacia. Por quê? Ele está abalado. É o menino, ele nunca tinha visto. Acontece muita coisinha, mas é coisinha à toa. Aí aconteceu, o carro vem atrás dele, atropela ele, ficou totalmente. Não sei se o cara realmente tentou matar ele, tentou alguma coisa, se essa é a justiça, que a gente não entende de lei, né? Então, é só a justiça agora para decidir alguma coisa. Não quero também criticar ele, falar que ele tentou realmente matar meu filho, que é tentativa de homicídio, eu não quero dizer isso. Isso agora é com a justiça, né? A polícia militar, juntamente com o responsável pelo menor, foram acionados e todos foram conduzidos até a central de flagrantes de Trindade, onde foi lavrado um TCO. No TCO foram colhidos os depoimentos do segurança, colhido o depoimento do menor junto com o seu responsável legal. E o procedimento vai ser enviado ao Poder Judiciário. Trata de um crime circunstanciado de ocorrência, que foi um crime de menor potencial ofensivo, né? E o procedimento já está praticamente concluído, todos já foram ouvidos e já será encaminhado essa semana para o Poder Judiciário. Nossa equipe também entrou em contato com o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e eles enviaram uma nota lamentando o ocorrido e disseram que não estão de acordo com a conduta praticada por esse, então, vigilante. Todas as providências necessárias já foram tomadas e o colaborador foi demitido e todo o apoio necessário está sendo dado à família do garoto. E aí eu te pergunto, eles chegaram a entrar em contato com você, esse vigilante ou o pessoal da igreja? Não, o vigilante não entrou em contato comigo, não. E nem eu com ele. O povo da igreja, sim. Falou que estava à disposição, com a coisa que eu precessasse, estava à disposição. A bicicleta ficou danificada, você já levou para consertar? Qual que é o prejuízo? Olha, o prejuízo da bicicleta ficou, parece que, 400 e poucos reais. Já está lá na oficina, já me passaram, já está arrumada, certo? Ficou me pegar lá amanhã. Aí agora ficou à disposição da justiça para ver se ele vai pagar ou não, né? E ver o que vai acontecer. E a gente segue acompanhando esse caso para acompanhar o desfecho, né? Se essa segurança vai, então, apagar aí essa bicicleta. Mas o mais importante é que esse garoto de 16 anos, apesar do abalo psicológico, está bem fisicamente.